E aí galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver, eu estou me cobrindo aqui. Começou a chover de novo. Ontem foi o dia inteiro de chuva. Acabou atrapalhando aqui a obra. Meu Deus, isso é um precipício pra eles. Vamos ver como que tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui dentro. Aqui eles já finalizaram a parte do reboco. Tá, já colocou as caixinhas no nível ali. Tá tudo no esqueminha aqui já. Dos dois lados. Dos dois lados. Aí, eu acho que eu tô com piolho. Você tem mesmo. Você já falou pra galera que você teve piolho? Não, eu já tive muitos. Pensa na minha piolha. E os meus piolhos, eles eram loirinhos também. Porque eu acho que bebia tanto sangue meu que ficou loiro. Eu não falava que ela tinha piolho. Não, na época que eu te conheci, eu não tinha piolho. Foi só antes. Ah, que nojo. Ali, ó, o banheiro também já tá tudo no esquema. Aqui, essas daqui, tá no nível daquelas. Mas é porque também ali vai ter a pia, né? Aí tem que ser mais alta. Aqui já tá tudo requadrado. Só comprar a porta e colocar. Interruptor, tudo bonitinho. Agora sim, os coramentos aqui, eu não percebi. Tá legal. Ah, eles tiraram, eu nem percebi. Esse pedacinho tirou. Tirou uma parte. Hoje já deu uns 25 dias. Aí já pode tirar. Daqui a pouco eles vão começar a tirar esse daqui do meio. Aí vai ser melhor ainda. Semana que vem já tira. Ó, do lado de fora, a chuva também. A chuva veio forte, aí acabou molhando aqui. Mas já tava seco, então... Porque não tá rebocado lá, não é? É. Então tá tranquilo. Aí hoje... Foi hoje ou foi ontem? Ontem eu não acabei não vindo. Que eles começaram a achar piscar ali do lado de fora. É, mas começou a chover. Foi hoje, né? Hoje? Ontem não choveu, né? Porque ontem foi o dia inteiro de chuva. Ó, já fizeram um andando igual todo mundo faz. Com uns pontalete e umas tábuas. E já começaram a achar piscar a parede aqui do lado de fora. É, eles já vão fazer a parte do telhado ali já. Por quê? Porque eles querem já finalizar essa parte de fora. Porque vem de... Começa sempre de cima e vai até embaixo. Fica mais bonito aí o reboco. Vamos ver. Tem pessoas novas aqui? Não, não. Tudo igual. Nossa, minha irmã tava vindo, só que tá tudo parado. Ah, nossa irmã saiu do país. Então, ela tava vindo, só que parou tudo de novo. Fugiu do país. Eu vou subir ali pra ver. Olha aqui, tudo alagado. Bom, mas foi a chuva, viu? Foi, ontem foi o dia inteiro. Eu aproveitei e passei o dia inteiro passando roupa. Passei passando. É... Vai subir ali? Eu vou subir. Pra ver ali que eu tenho que tirar uma fotinha. É igual pra panela, saindo da chaminé. Aqui. Pingombel, pingombel. Pingombel. Aqui. Já subiram a... Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro. A quinta afiada. São cinco. É, são cinco. Aqui tem terminando de preencher as colunas. E aí... Olha, já subiram as telhas. Tudo no esquema. Boa tarde, Bahia. A casinha da caixa já tá finalizada. Foto a gente é aquela última coluna. E tá vindo uma chuva até... Eita, bexiga! Melhor a gente ir. Eu já vou descer. Tamo, segura aí. Eu vou tirar uma foto. Tá ligado. Tá com queijo, não. Tá grande. Oxi, tá. Eu coloquei no meu sovaco. Você vai fazer o quê? Isso eu vou tirar. Eba, aí, hein? Frio, hein? Olha o paredão, olha o paredão. Hã? Tá no frio, não? Ah, tô não. Por enquanto, não. Olha o paredão aí, ó. Olha o cara da massa ali, ó. É, aquele ali, filho. Cê é louco? É The Flash, hein? Os caras rebocam rápido demais, tá doido? Tá tirando a foto. Ó, bastidores da Thub. Vocês que ficam vendo o vídeo pronto, galera. Tá tirando foto aqui pra fazer a capa da gente. Ó, aí, ó. Ó, os bastidores. Ó, os bastidores. Ó, os bastidores. Aí eu pego aqui a foto, depois eu sento no computador, eu faço a capa bonitinho pra vocês. Fechou, então. Até mais. Agora nós vamos almoçar. Já é três horas da tarde. Bora. Vai descer aqui de novo na... Na chaminé. Na chaminé. Tá frio, hein? Eu vi um meme... Ai, nossa, eu levei uma cabelada. Nossa, eu vi um meme uma vez que o Chaves e no barril dele tinha um buracão assim, lá e ele morava numa casa top. Não, era uma mansão de condomínio. Olha lá. Ai. Ai, eu tô segurando aqui. Fica tranquilo. Ui, quase que eu caio. Não, tô aqui, ó. Firme, ó. Meus cabelos tão voando, quase. Ah, não. Sério? Tó. Nossa, e agora? Nossa, pega aqui, ó. Eu vou jogar. Não, é aqui, tá perto. Não, vai afogar. Ah, moleque tem medo. Ah, moleque tem medo. Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui a parte do esgoto. Final de semana, o Manoel Grauzinho, quem acompanhou a 7 House vai lembrar dele. Ele veio pra cá, cavou. Só pra fazer a parte do esgoto. Aqui eles vão usar três tubos desse daqui, ó. Não, três não. Dois, eu acho. É, são dois. Dois tubos desse, porque ali na frente vai ter um ralo onde vai ser a lavagem dos nossos carros. E aí carro tem bastante sujeira. Às vezes tem terra, tudo. Se entupia uma passagem, tem a outra. Só pra não correr esse risco. Lá na 7 House fica usado só um de seis polegadas. E aqui vai ser usado dois. A partir do reboco já finalizou tudo. Então, aqui não tem mais nada de diferente. É só isso, ó. Vai ser usado essas caixas. A grande lá na frente e a pequena aqui. Mais pro fundo. Vamos ver como que tá a parte do reboco. Parte do reboco. Eles colocaram aqui esse negócio aqui pra eles pisarem. A parte de fora tá assim. Desse lado, no lateral. Agora vamos ver no fundo. Vamos ver juntos porque eu também não vi. Ah, eles tamparam ali a passagem que tinha. Não tem mais nenhuma passagem. Só por dentro mesmo agora. Vou tentar chegar mais perto. Bom dia. Ali vai ter umas passagens de ar. Olha aqui atrás. Quase finalizando já. Já fez o requadramento ali. Tudo certo. Aí aqui vai ser rebocada a parte de trás, a lateral. E a outra lateral aqui do outro lado. Já tá quase finalizando aqui a parte do esgoto, né? Ó, o tiozão já tá aqui. Historiou na obra. Mamão com açúcar também. Mamão com açúcar. Tá com a mão na massa. Ó, tá revisuado. Aqui foram quantas caixas? Três? Três caixas. Três caixas de esgoto. Uma grandona lá na frente e duas pequenas. Isso. Uma de sessenta. Sessenta e duas de quarenta e cinco, quarenta e cinco. E esses calamentos faltam enxubar tudo. Pra depois aterrar. Tudo individual, né, Geraldo? Tudo individual. É, mas mamão com açúcar, mano. Como que funciona aqui? Nós colocamos, é, a pia individual, né? Tudo individual. É, do tanto também, individual também. E da chuva também, embaixo, individual. E isso aqui vai ser o ralo, onde vai ser a grelha. Vai ter uma grelha aqui. E a parede, parede a parede, e divide-se com a largura. E ali é do vaso. Isso aí é do vaso. É, tem que ser o maior, né? O do vaso, porque o ali faz um estrago. Isso. Isso aqui é de parte pro legado, né? Que é pro vaso, pra parte de boelho. E esse daqui é pro ralo também que vai ter. Que eu vou colocar individual também. Que vai ter pra ir ralo. Mesmo que eu vou fazer com a grelha aqui. E aqui dele já tá vindo lá de cima, eu acho. Bom, galera, eu queria mostrar mais detalhes pra vocês passo a passo aqui da hidráulica. Eu acho que eu já vi o que ali, ó. Ali eu não consegui mostrar. Eles já terminaram, já tamparam até. Porque além da obra, como eu falei pra vocês, tem as outras correrias. Inclusive, agora, eu estou indo viajar pra um outro evento. Hoje é sexta e eu só volto na terça. Então eu vou ficar esses dias aí sem gravar nada aqui. Mas aí vai ter feriado, final de semana, e eles não vão adiantar tanta coisa. Que o pessoal, pelo menos do Reboco, não vem. Eles vão tirar aqui, ó. Essa parte de... Essa madeira aqui já pode tirar. Os ponta-leite, as madeiras lá de cima. Aí vai liberar esse espaço aqui. Aí já vai estar liberado o esgoto também. Eu acho que já dá até pra fazer o contrapiso. Mas aí eu vou... Mostrando pra vocês quando eu voltar. Galera, eu voltei de viagem. E eu vou colocar aqui um pedacinho do vídeo que o Geraldo me mandou. Da parte hidráulica. Roda aí. Opa, boa tarde. Aqui o encanamento aqui já, ó. Depois que eu fiz uma esteira de brita no fundo da valeta. Coloquei os canos. Depois vim com chumbamento, entendeu? Depois vim com os canos chumbando com o concreto. Certo? Aí, ó. Isso é concreto, tá vendo? Aqui não deixa o ralo. Onde vai ser a grelha. Chumbado também, tá vendo? Aí eu faço uma grelha de 20. Vai ficar 20 de largura por 5,80 de comprimento. Que é a largura do terreno. Uma grelha, sabe? E o ralo fica no fundo da grelha. Olha aí. O encanamento que nós fazemos é assim. Entendeu aí? Tudo chumbadinho. Mas por baixo desse cano tem a brita bonitinho. Viu? Nivelado. Deixando a caída tudo certinho. Olha aí. Certo? Olha aí. Entendeu? Olha aí depois de pronto. Vai ficar uma grelha enorme aqui, ó. De parede a parede. O encanamento perfeito. Tá vendo aí, ó. Tem que trabalhar assim. Com qualidade. E fazer as coisas certas. Nem que demore. Mas tem que fazer as coisas certas. Certo? Olha aí. Tudo certinho. Certo? Aí amanhã quando secar esse concreto. Aí eu pego a terra todinho. Certo? Daqui pra frente foi feito assim também. Até na rua. Entendeu? Foi uma base de brita no fundo da viga. No fundo da valeta. Depois fizemos o encanamento por cima. Aí viemos chumbendo. Chumbando. É... O encanamento todinho. Certo? É isso aí, gente. Esses são seis perfeitos. É um serviço que se a gente vai mostrar. Depois está coberto. Ninguém pensa que foi feito assim. E tem que ser feito assim. Todos os encanamentos. Entendeu? Uma mão com açúcar. Coloca pra arrebentar. Tem que fazer bem feito. Certo? É por isso que nunca falta serviço pra gente. E todo mundo fica contente com a gente. Porque se a gente só faz o serviço perfeito. Beleza? Vocês tenham uma boa tarde aí. Fica com Deus. É nóis. Fui. Olha só como está a parte do reboco. Aqui da garagem. Já estão descendo. Já estão fazendo aqui a parte da frente também. Já chapiscou. Está rebocando lá em cima. Aqui é a parte do... Esqueci o nome desse negócio aqui. Que foi mais pra dentro. Pra eles poderem ter espaço de trabalhar aqui. Na frente. Que aí eles requadrando. A gente já faz o pedido do vidro. E do portão. Aqui. Ah. Eles já tiraram também. Eu falei que eles iam tirar. Já tiraram a parte do... Nossa. Eu estou com a minésia hoje. Esqueci o nome daquelas madeiras que ficam aqui na frente. Que merda. Já tiraram todo o espaço que ficou. É que por vídeo não dá pra vocês terem noção real assim... Do espaço. Mas é muito grande. Vai ser bem legal trabalhar aqui. Uhul. Olha isso. Tamanho desse vão. Até clareou mais. Ah. Lembrei. Pontalite. Então. Já colocaram os andames aqui. Eu acredito que eles vão começar a rebocar agora... A parte de dentro também. É isso aí. Já começaram a chapiscar lá. Estou vendo daqui. E é isso. Aqui ainda tem uma parte aberta. Aqui também a parte da caixa está aberta. Que não tem como fechar agora, né? Que fecha depois quando vai fazer o contrapiso e o piso. Pra deixar marcado no piso. Onde que é que está cada caixa. Pra ter... Se precisa ter acesso. Saber localizar fácil. Então, por aqui, por enquanto, parte da garagem. É isso aqui, ó. Já finalizou também. Parte da hidráulica. Só fazer contrapiso e o piso depois. Parte do reboco lá atrás eles já finalizaram. Agora estão aqui nessa parte. Ó, já foi mais da metade. Ou não? Não, foi a metade. Agora falta a outra metade. E o outro lado de lá e aqui a frente. Aí eles já vão requadrar essa parte aqui. É pra gente já conseguir fazer o pedido de... Do vidro e da outra parte lá dos alumínios. Acho que é alumínio, né? Pra dar tempo. Porque essas partes, assim, demoram muito. A gente já fez a solicitação da água. Pra ligarem a água. Só que até agora eu acho que não vieram, não. Tem um prazo aí de três dias pra vir o fiscal. Ver se tá tudo certo pra eles poderem ligarem. Depois que o fiscal vem, mais sete dias úteis pra ligar. Então, teve feriado. Acabou que vai atrasar um pouco aqui. Gente, vocês tão vendo que a gente tá trabalhando demais. E quem trabalha demais conquista, né? Olha o nosso novo carro. Tem que dar os parabéns pro Rodrigo, o carro dele, né? Ah, é do Rodrigo, achei que era nosso. Não, ainda não. Eu ia vender pra ele, mas eu tô com dó. Eu não quero vender esse carro. Agora eu entendi! É muito só pra esse mesmo. Olha que chique, gente. Olha como o arquiteto tá agora. Enjoado, ó. Tá vindo na obra de Camaro. Imagine só como esse menino faz. Aí, fazer os orçamentos lá na obra de Camaro. Eu vou de Camaro. As pessoas vão ficar com medo do valor ver esse Camaro. Fiquei bonita aqui? Fiquei bonita? Ficou. Combina, não? Vê aí. Ficou mais bonita, porque você já é bonita. Como eu tô bandido. Ficou até mais magro. Ficou mais magro, ó. Que lindo. Vou fazer um zerinho agora ali com ele. Vai lá. Fazer um burnout, gastar os pneus tudo aqui dentro. Vai lá. Olha o Mamão perguntando quanto que faz, ó. Da hora, hein? Vamos pra um, Mamão? Não. Levou uns blocos, hein, Mamão? Já pensou? Da hora, da hora. Os blocos, da hora, hein? Chega a 300, mas o Rodrigo tem medo. É, eu tenho medo. Só cheguei a 240. Caramba, coloca no bloco todo. Já pensou, Mamão? Chegar nas obras de Camaro? Ah, não tem uma hora. Já pensou? Gora de louco, hein? Vou carregar uns blocos aqui essa semana, se vai precisar. Ó, hoje chegou a vez do... Do Rodrigo pagar a dívida dele no hotback. Agora é o hotback. Uhul! Cinco dias depois, voltei. Já tiraram o nível aqui do contrapiso, pra gente já saber qual vai ser a medida do portão. Já podemos pedir. Tá tudo recuadrado já aqui. E a parte ali de cima. E dá pra pedir também aquela parte, aí eu consigo fechar a obra. Porque, infelizmente, pegamos os ratos primeiro, que levaram aqui nas duas vezes. A gente conseguiu achar quem era, conversou lá e não vieram mais. Só que agora já voltaram e são outras pessoas. A gente tá tentando descobrir quem é. Mas pra evitar, né, que vai vir agora a parte elétrica e aí vai ficar muito fio aqui. Aí a gente vai ter que fechar a obra. Vai acabar atrasando um pouco, porque essa parte demora, né, pra ficar pronto. E final de ano tem muito pedido, mas não tem o que fazer. Ó, já finalizaram aqui o reboco. Lá atrás. Aqui a parte de baixo também. Agora eles estão lá na parte do mezanino. Deixa eu ver aqui. Ó, finalizaram essa parede aqui do pé direito. Finalizaram ali. Aí eles estão lá, ó. Na parte do mezanino. Hoje é quarta. Essa semana eles dizem que termina até sexta. E aí já vai lá pro terceiro... Terceiro ou segundo andar? Lá pro último. Aí vai começar lá em cima. E depois o próximo passo vai ser fazer também ali o contrapiso do mezanino. Pra eles começarem a enquadrar essa parte aqui, a das vidas. E aí, esse vídeo eu vou finalizar aqui. Porque senão ele vai ficar bem longo também. Se inscreva pra gente conseguir nossa plaquinha. Queria bater até o final do ano, né? Mas vamos ver. Vamos ter paciência. E deixa seu like aí. E ativa o sininho pra receber as notificações pra não perder nada. E olha só o que aconteceu também. Não chegou. Não vieram ainda ligar. Eu acho que é ligar, né? A parte da água aqui. Vamos aguardar. Então, até a próxima. Beijos, beijos. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.